Oi pessoal, tudo bem? Eu espero que estejam todos bem, com a graça de Deus. A videoaula de hoje é pra dar continuidade ao nosso tapete Magui Luxo. Eu já fiz, olha, até essa parte aqui. Agora, a gente vai inserir a parte crua e vai continuar aqui, tá? Pra começar aqui, eu vou fazer a minha laçada inicial. Eu gosto de começar sempre com a laçada inicial. Mas, se você quiser amarrar, você também pode amarrar, tá bom? Eu faço a minha laçada inicial, que é como se eu tivesse indo fazer uma correntinha, olha. Aí, eu vou prender aqui em qualquer espacinho. Eu gosto de prender sempre no leque. Eu vou colocar aqui dentro, olha, do leque e vou puxar o meu fio. Vou fazer aqui três correntinhas pra subir. Três, pra dar a altura de um ponto alto. E aqui, eu vou fazer mais dois pontos altos, pra totalizar três. Pronto, tenho os meus três pontos altos, contando com a correntinha. Vou fazer duas correntinhas. E aqui dentro, eu vou fazer mais três pontos altos. Um, dois, e três. Faço uma correntinha de separação, vou no próximo espacinho aqui, e vou fazer três pontos altos. Um, dois, e três. Uma correntinha de separação, no próximo espacinho, três pontos altos. Novamente, uma correntinha de separação, no próximo espacinho, mais três pontos altos. Um, dois, três. Novamente, uma correntinha de separação, no próximo espacinho, faço mais três pontos altos. Um, dois, e três. Uma correntinha de separação, e no próximo espacinho, três pontos altos. Uma correntinha de separação, no próximo espacinho, vou fazer mais três pontos altos. Uma correntinha de separação, no próximo espacinho, faço mais três pontos altos. Uma correntinha de separação, no próximo espacinho, três pontos altos. Uma correntinha de separação, e aqui no próximo espacinho, vou fazer mais três pontos altos. Três. Uma correntinha de separação, e aqui no leque, eu vou fazer leque sobre leque. Que são três pontos altos aqui, separados por duas correntinhas, e mais três pontos altos no mesmo lugar. E vai ficando assim, olha. Tá vendo só? Em cada espacinho desses, você vai colocar três pontos altos. É essa a sequência do nosso tapete. Faço uma correntinha de separação, no próximo espacinho, três pontos altos. Dois, e três. Uma correntinha de separação, no próximo espacinho, vou fazer mais três pontos altos. Uma correntinha de separação, no próximo espacinho, mais três pontos altos. Uma correntinha de separação, no próximo espacinho, faço mais três pontos altos. Uma correntinha de separação, no próximo espacinho, faço mais três pontos altos. Uma correntinha de separação, no próximo espacinho, faço mais três pontos altos. Uma correntinha, no próximo espacinho, vou fazer mais três pontos altos. Uma correntinha, no próximo espacinho, mais três pontos altos. E a gente vai fazer isso em toda a volta. Sempre respeitando, quando for leque, você vai fazer leque sobre leque. Eu vou seguir fazendo aqui, em toda a volta. Quando chegar aqui no leque, eu vou fazer leque sobre leque, que são três pontos altos. Duas correntinhas, mais três pontos altos. Vou fazer em toda a volta. E aqui, nessa parte crua, eu preciso ter três carreiras dela. Então, eu tô fazendo a primeira, e vou fazer as outras duas. Quando eu terminar a terceira carreira, eu volto pra continuar com vocês. Você vai fazendo aí também, tá? Você precisa ter três carreiras dessa aqui crua. Então, a gente começou aqui a primeira. Eu vou finalizar a primeira, vou fazer a segunda e a terceira. E volto pra continuar com vocês. E é sempre essa sequência, tá bom? Três pontos altos nos espacinhos, uma correntinha. Três pontos altos nos espacinhos, uma correntinha. E sempre leque sobre leque aqui nos cantinhos, tá bom? Então, finalizei aqui, olha, fiz as minhas três carreiras com o barbante cru, fiz as três carreiras. Quando cheguei aqui, olha, eu fechei com um ponto baixíssimo bem aqui no pontinho do leque, no primeiro ponto do leque, tá vendo? E sempre fazendo três pontos altos nos espacinhos de correntinha. Uma correntinha de separação, três pontos altos. Uma correntinha de separação, três pontos altos. E sempre respeitando os leques, fazendo leque sobre leque. Agora, a gente vai começar a trabalhar o bico. Então, eu vou fazer aqui o acabamento do tapete com o azul, já preparando para o bico, tá bom? Só que nessa parte de cima aqui, olha, tá vendo? Eu vou ter que inserir o meu fio aqui, olha. Nesse terceiro pontinho depois do leque, ó. Esse bloquinho aqui, esse primeiro bloquinho depois do leque, eu vou inserir o meu fio aqui. Nesse terceiro pontinho, tá bom? Eu vou fazer aqui, a minha laçada inicial já está pronta. Então, eu vou colocar a minha agulha aqui, olha. No terceiro pontinho. E vou... Puxar a minha laçada. Veio demais, veio o nozinho, deixa eu desfazer ela aqui. Fiz isso, agora eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Por que eu tô colocando o meu fio aqui? Eu poderia colocar ele em qualquer outro ponto. Só que eu quero que na hora de eu fazer as argolinhas, eu já caia exatamente aqui, onde eu tenho que começar a fazer as argolinhas, tá bom? Então, por isso, você, pra dar certinho no seu, você coloca sempre assim, olha. Depois do leque, o primeiro bloquinho, você coloca no terceiro pontinho aqui. Aí, eu vou seguir agora fazendo ponto alto... Em cada ponto de base. Quando chegar na correntinha, eu faço um ponto alto. E nos pontos altos, eu faço ponto alto em cima de cada um, olha. Ponto alto sobre ponto alto. Essa carreira vai ser toda assim. Cheguei no espacinho de correntinha, eu faço um ponto alto. Nos bloquinhos, eu vou fazer ponto alto em cima de cada ponto desse daqui, olha. Vou seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto. Nos espacinhos de correntinha, eu faço um ponto alto. Nos bloquinhos, eu faço ponto alto em cada ponto alto de base. Sigo fazendo. Nos espacinhos de correntinha, eu vou fazer um ponto alto apenas. Nos bloquinhos, eu faço um ponto alto pra cada ponto de base. No espacinho de correntinha, eu coloco um ponto alto. No próximo ponto alto, eu vou fazer um ponto alto em cima dele. No próximo, um ponto alto em cima dele. No próximo, um ponto alto em cima dele. No espacinho de correntinhas, eu faço um ponto alto. Só ponto alto, tá vendo? Sem correntinha de separação. No próximo, no próximo leque, eu vou fazer. No próximo ponto, eu faço um ponto alto. E eu vou seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto. Em toda essa carreira, vai ser só assim. No espacinho de correntinhas, eu faço um ponto alto. E sigo fazendo ponto alto em cada pontinho aqui desse bloquinho de três pontos altos. Cheguei no espacinho de correntinhas, eu faço um ponto alto. No próximo ponto alto, um ponto alto em cima dele. No próximo, um ponto alto em cima dele. E no próximo, um ponto alto em cima dele. No espacinho de correntinhas, um ponto alto. No bloquinho, eu vou fazer um ponto alto em cima de cada ponto de base. No espacinho de correntinhas, eu faço um ponto alto. E em cada ponto de base aqui, também, eu vou fazer um ponto alto. Aqui no espacinho de correntinhas, eu vou fazer um ponto alto. E aqui, olha, no leque, eu vou fazer ponto alto no primeiro. Um ponto alto no terceiro, um ponto alto no terceiro ponto aqui do leque. Aqui dentro do leque, onde eu fiz duas correntinhas, eu vou colocar dois pontos altos. Um e dois. E aqui, eu vou colocar ponto alto sobre ponto alto. Vou fazer em cada ponto de base, eu faço um ponto alto em cima dele. No espacinho aqui de correntinhas, eu vou fazer um ponto alto. E é isso, pessoal. Você vai seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto. No espacinho de correntinhas, você vai colocar um ponto alto. E no leque, somente no leque, onde você fez duas correntinhas, você vai colocar dois pontos altos, tá bom? E você vai seguir fazendo essa carreira todinha assim, ponto alto. Essa carreira vai ser toda de ponto alto, tá bom? Do jeito que eu ensinei aqui. Quando chegar aqui, eu volto pra finalizar com vocês. Finalizei aqui, olha. Fiz toda a minha carreira de azul em pontos altos, sem correntinha de separação. E ficou assim, olha. Toda em ponto alto. Agora aqui, no meu último ponto aqui, onde eu fiz, o meu ponto alto. Eu vou vir aqui, olha. Uma, duas, na terceira correntinha, eu vou prender com um ponto baixíssimo. Tá vendo só? Agora aqui, eu já vou começar a fazer as argolinhas pra fazer o bico. Vou fazer aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vou pular um, dois, três pontos de base. Vou no quarto e vou prender com um ponto baixo. Faço novamente. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Pulo três pontos de base, vou no quarto e prendo com um ponto baixo. Faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Pulo um, dois, três, quatro, três pontos de base, vou no quarto e prendo com um ponto baixo. Eu preciso ter aqui um total de números ímpares de argola, tá? Não pode ser números pares. Contando aqui, olha, porque aqui nesse espacinho aqui que eu não fiz argolinha, olha, nesses pontinhos aqui, também vai levar uma argolinha dessa. Então, sempre tem que contar com essa que a gente ainda não fez, tá bom? Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Pulo três pontos de base e vou no quarto. Se você ver que não vai dar a quantidade de argolas que a gente precisa aqui, que você precisa fazer, você pode aumentar os espacinhos que você pula ou pode diminuir. Fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vou pular um, dois, três, vou no quarto e faço, prendo com um ponto baixo. Novamente, seis correntinhas. Pulo três pontos de base, vou no quarto e prendo com um ponto baixo. Uma, duas. Duas, três, quatro, cinco. Seis correntinhas, pulo três pontos de base, vou no quarto e prendo com um ponto baixo. Deixa eu ver quantas argolinhas que eu já tenho. Três, quatro, cinco, seis, sete. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vou prender aqui, no quarto espacinho, olha, pulo um, dois, três, no quarto eu prendo com um ponto baixo. Novamente, uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas, pulo três pontos de base, vou no quarto e prendo com um ponto baixo. Seis correntinhas novamente. Pulo um, dois, três, vou no quarto e prendo com um ponto baixo. Sempre conferindo a quantidade que você tem aqui. Lembrando que você tem que ficar num total de números ímpares aqui, tá bom? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Eu vou ter que aumentar aqui, por quê? Eu preciso ter um número ímpar, não é? Então, aqui, olha, eu vou ter que fazer outra. Eu vou ficar com onze argolas aqui em cima. E como aqui eu já tenho dez, se eu vier pra cá, eu vou fazer mais um. Então, eu vou dar uma desmanchada aqui. Nessa daqui, olha, eu vou pular quatro. Um, dois, três, quatro, vou na quinta e prendo com um ponto baixo. Faço uma, duas, três, quatro, cinco. Seis correntinhas, pulo uma, duas, três, quatro. Vou na quinta e prendo com um ponto baixo. Lembra que eu falei que vai ter momentos que você vai ter que aumentar a quantidade? Então, é isso, olha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito. Oito argolinhas. Faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vou pular. Um, dois, três, quatro. Vou no quinto e vou prender com um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vou fazer aqui, um, dois, três, quatro. Vou no quinto e prendo com um ponto baixo. Aqui, eu posso prender na quarta, ó. Pulei três pontos e fui no quarto, tá vendo? Que eu já tô aqui onde eu tenho que fazer as argolinhas da ponta. Então, aqui vai entrar uma outra argolinha. Então, contando com essa aqui que eu ainda não fiz, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze argolinhas dessa pequena pra fazer o nosso bico, tá vendo? Tem que dar números ímpares. A sua pode até dar mais do que onze, mas tem que ser número ímpar, tá? Tipo treze, tá bom? Agora, aqui, eu vou fazer onze correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Fiz aqui as minhas onze correntinhas, olha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Vou pular um, dois, três, quatro pontos de base e vou no quinto e prendo com um ponto baixo. Agora, aqui, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Fiz as minhas seis correntinhas aqui, olha, depois daquela que eu fiz de onze. Aqui, eu vou pular, olha, um, dois, três, quatro, quatro pontos de base e vou no quinto. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vou pular quatro pontos de base, um, dois, três, quatro e vou no quinto. Faço novamente, uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Pulo um, dois, três, quatro pontos de base, vou no quinto e prendo com um ponto baixo. Olha só como vai fazendo, tá vendo? Agora, aqui, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Pulo. Quatro pontos de base, ó, um, dois, três, quatro, vou no quinto e prendo com um ponto baixo. Agarrou aqui o que eu peguei no ponto. Faço novamente, uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Pulo três pontos de base, vou no quarto e prendo com um ponto baixo. Eu fiz essas aqui, olha, essas quatro argolinhas primeiras aqui, pulando quatro pontos pra dar certinho aqui o meus dezessete, minhas dezessete argolinhas, tá bom? Faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Pulo uma, duas, três, vou na quarta e prendo com um ponto baixo. Faço seis correntinhas. Pulo um, dois, três, vou no quarto e prendo com um ponto baixo. Faço novamente seis correntinhas. Pulo um, dois, três, vou no quarto e prendo com um ponto baixo. Faço novamente seis correntinhas. Pulo um, dois, três, vou no quarto e prendo com um ponto baixo. Faço novamente, uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vamos ver quantas argolinhas eu já tenho. Eu tô aqui com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, vou fazer aqui. Pulo três pontos de base, vou no quarto e prendo com um ponto baixo. Tenho aqui a minha, já tenho onze argolinhas. Agora, aqui eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Pulo um, dois, três pontos de base, vou no quarto e prendo com um ponto baixo. Faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vou pular um, dois, três pontos de base, vou no quarto e prendo com um ponto baixo. Faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. E pulo aqui um, dois, três, quatro. E vou no quinto e faço um ponto baixo. Faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Pulo um, dois, três, quatro, vou no quinto e faço um ponto baixo. Faço novamente seis correntinhas. Pulo um, dois, três, quatro, vou no quinto e faço um ponto baixo. Aí, aqui eu faço mais uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Pulo um, dois, três, quatro. Vou no quinto e prendo com um ponto baixo. Faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Pulo um, dois, três, quatro pontos de base. Vou no quinto e prendo com um ponto baixo. Agora, deixa eu ver quantas argolinhas eu tenho. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete. Deu certinho aqui, números pares. As últimas seis argolinhas aqui, olha, eu pulei quatro pontos. E essas daqui foram cinco argolinhas, olha, as primeiras cinco argolinhas que eu fiz, eu pulei quatro pontos. As restantes foram três pontos e entrando no quarto, tá bom? Mas não tem problema a quantidade de pontos que você pular. O seu tapete pode ficar até com mais de dezessete argolinhas, tá vendo? Dessas daqui, desde que seja número ímpar, tá bom? Pode ficar, tipo assim, com dezenove, tá bom? Mas não pode ficar com dezoito, porque vai dar errado. Sempre número ímpar, tá bom? Aí, aqui, eu vou fazer... 11 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Pulo um, dois, três, quatro pontos de base, vou no quinto e prendo com um ponto baixo. Faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis argolinhas, seis correntinhas, perdão. E pulo três pontos de base, vou no quarto e prendo com um ponto baixo. E assim, eu vou fazendo em toda a volta. Se você sentir a necessidade, porque nessa ponta aqui, olha, nessa pontinha aqui, a gente ficou com 11 argolinhas, né? Uma, contando com a que a gente não fez, porque no final a gente vai fazer uma pra fechar aqui. Então, com ela, eu vou contar, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Então, aqui em cima, também tem que ficar com 11 argolinhas, tá bom? Preste bastante atenção nisso. Se aqui embaixo ficou com 11, aqui em cima também tem que ter 11. Não pode ser número par, tá bom? E a mesma quantidade que você fez lá, você tem que fazer aqui. E a mesma quantidade de argolinhas que você fizer desse lado, procure fazer desse lado aqui também. Então, desse lado aqui minha, deu 17 argolinhas. Então, desse lado de cá, também eu tenho que ter 17 argolinhas, tá bom? É só isso, tem que dar números ímpares e você tem que prestar atenção na quantidade de argolinhas, tá bom? Eu vou seguir fazendo aqui em toda a volta. Sempre quando chegar aqui nessa parte aqui, olha, do bico onde é o leque, eu vou fazer 11 correntinhas e vou pular quatro pontos e vou no quinto, tá bom? E vai dar certinho o seu. Não tem importância a quantidade de pontos que você pular aqui, olha, pra fazer as argolinhas, tá? Pra dar o número certinho. No caso aqui desse lado meu, deu 17. Teve pontos aqui, olha, cinco argolinhas, eu pulei quatro pontos. E aqui no final, seis argolinhas, eu pulei também quatro pontos, tá bom? Então, você faz direitinho aí, seguindo direitinho, o importante é que fique números ímpares de argolinhas, tá bom? Eu vou seguir fazendo aqui e volto pra continuar com vocês. Olha só, pessoal, voltei aqui pra mostrar pra vocês, olha, nessa parte de cima minha aqui, eu fiquei, olha, com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze argolinhas. E em cinco argolinhas dessa daqui, eu pulei quatro pontos, tá bom? Na restante, eu pulei somente três e deu certinho aqui as minhas onze, porque em cinco argolinhas eu pulei quatro pontos, tá? Agora aqui, olha, cheguei aqui onde eu tenho que fazer o acabamento do leque, eu vou fazer aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove, dez, onze. Sempre quando chegar nessa parte aqui do leque, são onze correntinhas, tá bom? Eu faço, eu pulo um, dois, três, quatro pontos, vou no quinto e prendo com um ponto baixo, e fica assim. Somente quando chegar nessa parte aqui do leque, eu tenho que fazer onze correntinhas e pular quatro pontos, tá bom? Somente quando chegar aqui no acabamento do leque, que eu tenho que pular, fazer onze correntinhas e pular quatro pontos, tá bom? Somente nessa parte. No restante, eu tenho que fazer de acordo que fique números ímpares de argolinhas, tá bom? Eu vou seguir fazendo aqui o meu em toda a minha volta, e volto pra continuar com vocês. Finalizei aqui, fiz todas as minhas argolinhas, olha, em volta de todo o meu tapete. Todas, sempre aqui nessa parte aqui da ponta de cada leque, eu faço onze correntinhas, pulo quatro pontos de base e vou no quinto. Fiz em todas, em toda a volta. Agora, eu vou fazer aqui, olha, lembra aquele espacinho que eu deixei e falei que seria mais uma argolinha? Então, agora a gente vai fazer a última argolinha. Eu vou fazer aqui duas correntinhas, vou laçar a minha agulha e vou entrar aqui, olha, bem nessa primeira correntinha aqui, e vou fazer meio ponto alto, olha. Eu laço a minha agulha, entro aqui, puxo, laço e tiro tudo de uma vez aqui e entro aqui, olha. Fiz meio ponto alto. Agora, eu vou laçar a minha agulha e vou fazer aqui nessa argolinha, sete pontos altos. Um. Dois. Aqui eu já tenho a minha argolinha, tá vendo? Olha. A argolinha que ficou faltando, agora eu já tenho ela. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Fiz aqui, olha, sete pontos altos. Agora, eu vou prender aqui nessa próxima argolinha com um ponto baixo. Prendi aqui na outra argolinha com um ponto baixo, eu vou fazer uma correntinha e vou fazer mais um ponto baixo aqui. Vai ficando assim, olha. Agora, eu vou laçar a minha agulha na próxima argolinha aqui, eu vou fazer sete pontos altos novamente. Dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. Vou lá pra próxima argolinha aqui, prendo aqui com um ponto baixo, faço uma correntinha e prendo novamente na mesma argolinha com um ponto baixo. Laço a minha agulha novamente, vou pra próxima argolinha e faço sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. Vou pra próxima argolinha novamente, prendo com um ponto baixo, faço uma correntinha de separação e faço outro ponto baixo na mesma argolinha. E vai ficando assim, olha, o nosso trabalho. Laço a minha agulha novamente, vou pra próxima argolinha e vou fazer novamente sete pontos altos. Um, dois, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. Fiz os meus sete pontos altos aqui, vou pra próxima argolinha aqui, olha, vou prender nela com um ponto baixo. Faço uma correntinha de separação e novamente na mesma argolinha, eu prendo com um ponto baixo, olha. Fica no caso aqui, um ponto baixo, uma correntinha e outro ponto baixo nessa próxima argolinha. Laço a minha agulha, vou pra próxima argolinha e vou fazer sete pontos altos nela também. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. Vou aqui pra próxima argolinha, prendo com um ponto baixo, faço uma correntinha de separação e novamente na mesma argolinha, um ponto baixo. Olha só como dá certinho, tá vendo? Fiquei aqui, olha só. Por isso que é importante que as argolinhas sejam números ímpas, tá bom? Aqui, eu fiquei com onze argolinhas aqui em cima e na outra ponta também. Agora, eu laço a minha agulha e aqui... Aqui nessa próxima argolinha, eu vou fazer treze pontos altos. Eu vou fazer o meu primeiro, um, dois, três. Essa aqui já é a argolinha com onze correntinhas, tá vendo? Aquelas argolinhas que a gente fez aqui nas pontas, olha. Nela, nelas eu vou fazer treze pontos altos, tá bom? Aqui eu fiz o segundo, faço o terceiro, faço o quarto, o quinto, Seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, e treze. Fiquei aqui com os meus treze pontos altos. Agora, eu vou pra próxima argolinha aqui e vou prender com um ponto baixo. Vou fazer uma correntinha de separação e mais um ponto baixo na mesma argolinha. Laço a minha agulha, vou pra próxima argolinha e vou fazer sete pontos altos. Dois, três... Quatro, cinco, seis, e sete. Vou pra próxima argolinha aqui, prendo com um ponto baixo nela, faço uma correntinha de separação e novamente um ponto baixo nela novamente. E vai ficando assim, olha. Sempre que você chegar aqui nessas pontinhas, aqui, onde a gente fez onze correntinhas, aqui você vai colocar treze pontos altos. No restante, você vai colocar somente sete, tá bom? Somente nessas pontas que são treze. E sempre quando chegar na outra argolinha, você prende com um ponto baixo, faz uma correntinha de separação e mais um ponto baixo. Laço a minha agulha e aqui dentro eu vou fazer mais sete pontos altos. Um, dois, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. Vou pra próxima argolinha aqui e prendo com um ponto baixo, faço uma correntinha de separação e novamente na mesma argolinha um ponto baixo. E eu vou seguir fazendo assim até chegar aqui nessa ponta. Quando chegar aqui, eu volto pra fazer essa ponta com vocês, pra não restar nenhuma dúvida. Aqui eu vou seguir fazendo o mesmo processo que eu fiz aqui, olha. Em uma argolinha eu faço sete pontos altos, na próxima argolinha prendo com um ponto baixo, faço uma correntinha e novamente um ponto baixo dentro da mesma argolinha, tá bom? Eu vou seguir fazendo nela toda e volto quando chegar aqui nessa ponta pra continuar com vocês. Finalizei aqui, cheguei bem aqui onde eu tenho que fazer, olha, o bico aqui, a parte do bico aqui. Eu vou prender aqui nessa argolinha com um ponto baixo, faço uma correntinha e mais um ponto baixo na mesma argolinha. Laço a minha agulha e aqui dentro, olha, onde eu fiz as onze correntinhas, eu vou fazer treze pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito, nove, dez, onze, doze, e treze. Fiz aqui os meus treze pontos altos da ponta do tapete, agora aqui na próxima argolinha eu prendo com um ponto baixo, faço uma correntinha de separação e um ponto baixo na mesma argolinha, tá bom? Agora eu laço a minha agulha e vou fazer sete pontos altos na próxima argolinha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. Fiz aqui os meus sete pontos altos, agora na próxima argolinha aqui eu prendo com um ponto baixo, faço uma correntinha de separação e novamente um ponto baixo na mesma argolinha, tá bom, pessoal? Só nessa ponta que eu faço treze, no restante todos são sete pontos altos, prendo com um ponto baixo na próxima argolinha, faço uma correntinha de separação e na mesma argolinha novamente prendo com um ponto baixo. Eu vou seguir fazendo em toda a volta e volto pra continuar com vocês. Nesse lado aqui, olha, eu fiquei com um total de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito argolinhas com sete pontos altos, tá bom? E aqui em cima, na parte de cima, eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco argolinhas com sete pontos altos, tá bom? E aqui foi onde eu fui prendendo, olha, um ponto alto, uma correntinha na próxima argolinha, tá? Eu vou seguir fazendo aqui, vou fazer por toda a volta e volto pra gente continuar. Fiz aqui, tá vendo? Fiz o ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo na próxima argolinha. Agora, eu laço a minha agulha, cheguei aqui na ponta, aqui onde eu tenho que fazer os treze pontos altos. Naquelas onze correntinhas que eu fiz no bico, eu vou fazer aqui. Treze pontos altos. Um. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Três, onze, doze e treze. Fiz os meus treze pontos altos aqui também. Agora, eu vou prender aqui com um ponto baixo, vou fazer uma correntinha e vou colocar um ponto baixo bem aqui, olha. Naquele meio ponto alto que eu fiz pra fechar essa argolinha, eu vou colocar um ponto baixo aqui. Pronto, agora aqui eu vou caminhar com pontos baixíssimos até chegar aqui no ponto alto do meio, olha. Por três pontos altos eu vou caminhar com pontos baixíssimos, olha. Um, dois e três. Tá vendo aqui? São sete pontos altos, olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Caminhei, olha, com pontos baixíssimos aqui nos três pontos altos. Agora, eu vou vir aqui nesse quarto, olha, ponto. Eu vou deixar três pontos pra um lado e três pontos pro outro. No quarto aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Tá vendo só? Fiz um ponto baixo aqui, faço uma correntinha. Faço uma correntinha, laço a minha agulha e aqui, bem no meio daqueles dois pontos altos que eu fiz, eu vou fazer dois pontos altos. Fiz os meus dois pontos altos aqui, vou fazer agora uma, duas, três correntinhas, laço a minha agulha e aqui no mesmo lugar eu vou fazer mais dois pontos altos. Um e dois. Bem no meio daqueles pontos baixos que a gente fez, olha. Bem naquela correntinha de separação, tá vendo só pra que que ela era? Agora, aqui eu vou fazer uma correntinha de separação, vou contar, olha. Um, dois, três pontos. No quarto, eu vou fazer um ponto baixo. Faço uma correntinha de separação, laço a minha agulha e aqui no meio dos dois pontos baixos, bem naquela correntinha, eu vou fazer dois pontos altos. Um e dois. Faço uma, duas, três correntinhas, laço a minha agulha e aqui no mesmo espacinho eu vou fazer mais dois pontos altos. Um e dois. Vai ficando um vezinho, tá vendo? Dois pontos altos, três correntinhas e dois pontos altos. Olha só como vai ficando. Vou contar aqui, uma, duas, três pontos, no quarto eu vou fazer um ponto baixo. Faço uma correntinha, tá? Eu esqueci de fazer aqui uma correntinha, conto. Um, dois, três, no quarto eu prendo com um ponto baixo. Faço uma correntinha, laço a minha agulha e aqui entre um ponto e outro eu entro e vou fazer dois pontos altos. Faço três correntinhas, uma, duas, três e mais dois pontos altos no mesmo lugar. Um e dois. Uma correntinha, conto um, dois, três, no quarto ponto eu prendo com um ponto baixo, faço mais uma correntinha. Eu já tô dando forma, olha, ao nosso bico, tá vendo? Faço uma correntinha e aqui entre um ponto baixo e outro, bem na correntinha de separação que eu fiz, vou dentro dela e vou fazer dois pontos altos. Um e dois. Faço uma, duas, três correntinhas, laço a minha agulha e aqui no mesmo espacinho eu vou fazer mais dois pontos altos. Faço um e dois. Uma correntinha de separação, vou aqui no quarto ponto, olha, pulo três pontos, vou no quarto e prendo com um ponto baixo. Faço uma correntinha de separação, venho aqui bem no meio dos pontos baixos e vou fazer dois pontos altos. Faço um e dois. Faço uma, duas, três correntinhas, laço a minha agulha e faço mais dois pontos altos aqui no mesmo lugar. Um e dois. Uma correntinha de separação, cheguei aqui, olha, naqueles treze pontos altos que eu fiz, eu vou pular aqui, olha, um, dois, três, quatro, vou no quinto ponto e prendo com um ponto baixo. Aqui, agora, eu vou ter que fazer um total de sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou pular um, dois, três pontos, vou no quarto e prendo com um ponto baixo. Olha só, já tem a argolinha do outro bico aqui, viu só? Agora, aqui, eu faço uma correntinha, ficou, olha, desse lado aqui, ficou também os quatro pontos, olha, um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E eu deixei três aqui dentro, olha. Agora, eu venho aqui no meio, olha, dos dois pontos baixos e vou fazer dois pontos altos aqui. Um e dois. Faço três correntinhas e faço mais dois pontos altos no mesmo espaço. Vê só? Eu vou fazer uma correntinha, vou contar um, dois, três. No quarto ponto, eu prendo com um ponto baixo. Uma correntinha, vou aqui no meio dos outros dois pontos baixos e faço dois pontos altos aqui. Um e dois. Faço uma, duas, três correntinhas. E aqui, olha, bem onde eu fiz os dois pontos altos, eu faço mais dois. Formando um lequezinho ou um Vzinho, olha. Tá vendo só como vai fazendo? Só nesse biquinho da ponta que você vai fazer essas sete correntinhas, tá bom? Se você achar que ficou repuxando aqui, você pode colocar oito, entendeu? Você pode aumentar a quantidade de correntinhas, tá bom? Eu faço uma correntinha de separação, vou aqui no quarto ponto e prendo com um ponto baixo. Faço uma correntinha novamente, vou aqui no meio entre um ponto baixo e outro e vou fazer dois pontos altos. Faço três correntinhas, duas e três. E dois pontos altos no mesmo lugar. Um e dois. Uma correntinha, vou aqui no quarto ponto e prendo com um ponto baixo. Eu vou seguir fazendo isso até chegar aqui no bico. Eu volto pra poder mostrar pra vocês como a gente faz novamente, pra que não fique nenhuma dúvida, tá bom? Finalizando aqui, ó, já tô chegando aqui na ponta do outro bico. Então, do bico maior, né, que é o com treze pontos altos. Fiz uma correntinha, vou contar aqui, olha. Um, dois, três, quatro. No quinto ponto, eu entro e prendo com um ponto baixo. Aí, eu faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Sete correntinhas, eu vou contar. Um, dois, três pontos. No quarto, eu entro e prendo com um ponto baixo. Eu deixo os três pontos aqui sem trabalhar. Agora, aqui, eu deixei quatro desse lado e também quatro desse lado. Então, você tem que pular quatro pontos aqui, tá? E somente três aqui em cima. Eu faço uma correntinha, laço a minha agulha e vou aqui no meio dos dois pontos baixos, na onde eu fiz a correntinha, e vou fazer dois pontos altos. Um, dois, três correntinhas e mais dois pontos altos no mesmo lugar. Um e dois. Eu faço uma correntinha de separação novamente, conto um, dois, três. No quarto ponto, eu prendo com um ponto baixo. Essa carreira vai ser toda assim. Somente nesse daqui que a gente fez treze pontos altos, é que a gente vai fazer essa argolinha com sete correntinhas, tá bom? Eu vou seguir fazendo em toda a volta e volto pra gente continuar. Já finalizando aqui, olha, fiz uma correntinha, cheguei naquela outra parte do bico grande aqui. Eu vou pular um, dois, três, quatro. Quatro pontos altos, vou no quinto, prendo com um ponto baixo. Faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas, pulo um, dois, três pontos, vou no quarto e prendo com um ponto baixo. Faço uma correntinha e bem aqui, olha, onde eu comecei o meu tapete, o meu bico, eu laço a minha agulha e vou fazer aqui dentro dois pontos altos também. Três correntinhas e mais dois pontos altos no mesmo lugar. Um e dois. Faço uma correntinha de separação. E bem aqui onde eu fiz aquele ponto baixo, olha, bem aqui em cima, eu vou prender em cima dele com um ponto baixo. E agora, eu já vou começar a fazer a outra parte do bico, tá vendo só? Olha só como vai ficando. Vai ficando vários vezinhos, olha, com dois pontos altos, três correntinhas, dois pontos altos, tá vendo? E somente aqui, olha, em cima daqueles treze pontos altos, que eu faço a argolinha com as correntinhas. Agora aqui, eu vou laçar a minha agulha e aqui dentro daquele vezinho, daquelas três correntinhas que eu fiz, entre dois pontos altos e outro, eu laço a minha agulha e aqui dentro eu vou fazer sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Olha só como vai ficando os meus sete pontos altos. Agora aqui, olha, bem aqui onde eu fiz aquele ponto baixo, em cima dos sete pontos altos, eu fiz um ponto baixo, né? Agora, bem em cima desse ponto baixo, eu prendo com um ponto baixo, vai ficando assim. Laço a minha agulha, vou pro próximo vezinho aqui, olha, e vou fazer sete pontos altos dentro dele também. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Venho aqui no ponto baixo aqui e vou prender em cima dele com outro ponto baixo. Fica assim, olha, um ponto baixo em cima do outro. Laço a minha agulha, vou pro próximo vezinho e faço sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Venho aqui, olha, bem em cima daquele ponto baixo que eu fiz. Aqui no em cima dos pontos, eu não fiz um ponto baixo? Então, aqui em cima desse pontinho baixo, eu vou prender com outro ponto baixo. Laço a minha agulha, vou pro próximo vezinho e vou fazer sete pontos altos em cima dele também. Olha só, bem dentro desse vezinho aqui, olha, laço a minha agulha e aqui dentro eu vou fazer sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Venho aqui no próximo ponto baixo aqui, onde eu prendi em cima dos pontos, eu prendo novamente com um ponto baixo em cima dele. Laço a minha agulha, vou pro próximo vezinho e vou fazer mais sete pontos altos dentro dele também. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Bem aqui, olha, nesse ponto baixo que eu fiz aqui antes de fazer as sete correntinhas, eu prendo com um ponto baixo. Olha só, agora aqui eu laço a minha agulha e vou fazer aqui dentro onze pontos altos aqui em cima dos treze que eu fiz. Naquelas sete correntinhas que eu fiz, eu vou fazer onze pontos altos aqui dentro. Um, dois, três, aqui eu já tenho quatro. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez e onze. Tenho onze pontos altos em cima dos treze que eu fiz. Naquelas sete correntinhas que eu fiz aqui, eu faço onze pontos altos. Agora, eu vou prender aqui nesse ponto baixo aqui, olha, eu prendo com um ponto baixo. E vai ficando assim. Laço a minha agulha e vou pro próximo vezinho fazer as minhas sete correntinhas, meus sete pontos altos. Dois, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Vou aqui no próximo ponto baixo aqui que eu fiz, prendi em cima dos pontos. Em cima desse ponto baixo aqui, olha, eu prendo com um ponto baixo. E vai ficando assim o nosso biquinho, olha. Eu vou fazer até chegar na outra ponta, até chegar aqui na outra ponta desse biquinho aqui, pra fazer junto com vocês, pra que não reste nenhuma dúvida, tá bom? Fiz aqui em toda essa volta aqui, olha, cheguei aqui perto da ponta com os treze pontos altos, aqui nas sete correntinhas. Nesse pontinho baixo que eu fiz aqui, olha, pra fazer as sete correntinhas, nesse pontinho eu vou prender e vou fazer um ponto baixo. Nesse pontinho baixo aqui, agora eu laço a minha agulha e vou fazer aqui dentro dessa correntinha, dessas sete correntinhas, onze pontos altos. Dois, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, dez, e onze. Fiz aqui os meus onze pontos altos, agora aqui nesse outro pontinho baixo aqui, olha, que eu fiz pra finalizar as sete correntinhas, eu prendo com um ponto baixo. E tá pronto aqui, olha, onze pontos altos naquelas sete correntinhas, preso nos dois pontos baixos que eu fiz aqui das correntinhas. Agora, eu laço a minha agulha e aqui no próximo eu vou fazer, aqui no próximo lequezinho aqui, eu vou fazer sete pontos altos. Dois, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. E aqui naquele pontinho baixo que eu fiz em cima dos pontos altos, eu prendo com um ponto baixo em cima dele também. E é isso, pessoal, agora eu vou seguir fazendo aqui até finalizar e volto pra gente continuar o nosso bico e finalizar ele, né? Que agora, depois que eu finalizar essa carreira aqui, já é a carreira final, tá bom? Já estou finalizando aqui, olha, nesse primeiro pontinho baixo que eu fiz aqui, em cima dos meus treze pontos altos, pra fazer as sete correntinhas, eu vou prender com um ponto baixo. Já laço a minha agulha e vou fazer aqui dentro dessas sete correntinhas, onze pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis, sete, oito, nove, dez, e onze. Pronto, fiz aqui os meus onze pontos altos, agora, nesse pontinho baixo aqui, eu prendo com um ponto baixo. Aqui eu já laço a minha agulha, porque tem esse lequinho aqui, aí nele eu vou fazer sete pontos altos. Pronto, fiz os meus sete pontos altos aqui, os últimos do meu lequinho, agora eu vou prender aqui, olha, bem em cima desse ponto baixo aqui, eu prendo com um ponto baixo. Agora, aqui eu vou fazer uma, duas, três correntinhas, que agora eu já vou trabalhar a parte final do meu bico, vou contar um, dois, três, e aqui no meu quarto ponto, eu vou prender com um ponto baixo. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, e vou prender aqui no mesmo espacinho com um ponto baixo. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas, e vou prender também aqui no mesmo espacinho, olha, onde eu prendi os outros, com um ponto baixo. Vai ficando assim, olha, agora eu vou fazer cinco correntinhas, e vou prender aqui no mesmo espacinho também, com um ponto baixo. E ficou tipo uma folhinha aqui na ponta, olha. Todas colocadas nesse mesmo pontinho aqui, tá? Ficou assim. Agora, aqui, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas, vou prender aqui nesse ponto baixo aqui, com um ponto baixo, faço uma, duas, três correntinhas novamente, pulo um, dois, três pontos, no quarto, eu prendo e faço um ponto baixo. Subo cinco correntinhas, e aqui no mesmo pontinho, eu vou colocar e fazer um ponto baixo. Vou fazer agora sete correntinhas, quatro, cinco, seis, sete, e prendo aqui, olha, no mesmo espacinho com um ponto baixo. Faço cinco correntinhas novamente, e no mesmo espacinho também, eu vou prender com um ponto baixo. Novamente, eu tenho mais uma folhinha, olha. Vai fazendo tipo uma folhinha aqui em cima do meu bico. Faço uma, duas, três correntinhas, venho aqui nesse ponto baixo e prendo com um ponto baixo em cima dele. Faço uma, duas, três correntinhas, pulo um, dois, três pontos, no quarto, eu prendo e faço um ponto baixo. Vou subir cinco correntinhas, e vou prender aqui, olha, nesse mesmo pontinho com um ponto baixo. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas, e aqui no mesmo espacinho, eu prendo com um ponto baixo novamente. Novamente, cinco correntinhas. E aqui nesse mesmo pontinho, olha, eu prendo com um ponto baixo. E tenho mais uma folhinha, e vai ser sempre assim, cinco correntinhas, prende com um ponto baixo. Sete correntinhas, prende com um ponto baixo no mesmo pontinho, olha. Prende com um ponto baixo, cinco correntinhas, prende com um ponto baixo no mesmo pontinho. Agora, eu faço uma, duas, três correntinhas, e vou prender aqui, olha, nesse ponto alto do meio aqui. Com um ponto baixo, ponto alto não, ponto baixo, tá? Nesse ponto baixo aqui do meio, com um ponto baixo, faço uma, duas, três correntinhas. Vou contar aqui, olha, um, dois, três, no quarto, eu prendo com um ponto baixo, faço cinco correntinhas. E prendo nele novamente com um ponto baixo. Faço sete correntinhas. Prendo no mesmo ponto, olha, com um ponto baixo, faço cinco correntinhas novamente. E prendo aqui no mesmo ponto com um ponto baixo também. Faço uma, duas, três correntinhas. E aqui no próximo pontinho baixo, olha, eu prendo com um ponto baixo, faço três correntinhas novamente. E aqui, olha, pulo um, dois, três, no quarto ponto, eu prendo com um ponto baixo, faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E no mesmo pontinho, eu faço um ponto baixo. Agora, eu faço sete correntinhas. E prendo no mesmo pontinho com um ponto baixo. Faço uma, duas, três correntinhas, quatro e cinco. E aqui no mesmo espacinho, eu prendo com um ponto baixo. Faço uma, duas, três correntinhas. E aqui nesse pontinho baixo aqui que eu fiz pra prender, eu prendo com um ponto baixo. Faço uma, duas, três correntinhas. Agora, eu já cheguei aqui no biquinho, tá vendo? Naquela parte maior, eu faço três correntinhas. E eu tenho que contar aqui, olha, eu vou deixar um, dois, três, quatro. Eu vou fazer aqui quatro correntinhas, porque senão vai repuxar. Faço quatro correntinhas, conto um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui no sexto, eu prendo com um ponto baixo. Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Prendo no mesmo pontinho com um ponto baixo. Faço sete correntinhas. No mesmo pontinho, prendo com um ponto baixo. Faço cinco correntinhas. No mesmo pontinho, prendo com um ponto baixo. Agora, pra descer aqui e não repuxar, eu vou fazer somente nesses pontos aqui, tá? Nessa parte maior, que eu vou fazer as quatro correntinhas. Faço uma, duas, três, quatro correntinhas. E vou prender aqui nesse ponto baixo aqui, olha. Com um ponto baixo. Faço uma, duas, três correntinhas. Pulo um, dois, três no quarto ponto. Prendo com um ponto baixo. Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E prendo aqui no mesmo espacinho com um ponto baixo. Faço sete correntinhas. E aqui no mesmo espacinho, prendo com um ponto baixo. Faço cinco correntinhas novamente. E prendo aqui no mesmo espacinho com um ponto baixo. E vai ser essa sequência agora, tá bom, pessoal? Esse finalzinho aqui, só fazendo folhinhas, assim, em cima do biquinho, olha. Ele fica tão lindo. E valoriza muito a peça. Eu vou fazer aqui. Uma, duas, três correntinhas. E vou prender aqui nesse pontinho baixo com um ponto baixo. Faço mais três correntinhas. Um, pulo, um, dois, três. Vou no quarto aqui, ó. E prendo com um ponto baixo. Faço cinco correntinhas. Prendo no mesmo pontinho com um ponto baixo. Faço sete correntinhas. Prendo aqui no mesmo pontinho com um ponto baixo. Cinco correntinhas. E no mesmo pontinho aqui, prendo com um ponto baixo. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Prendo aqui no próximo pontinho com um ponto baixo. Eu vou seguir fazendo aqui por toda a volta. Quando chegar aqui nesse biquinho aqui na ponta, eu volto pra fazer ele com vocês. Pra não ficar nenhuma dúvida, tá bom? Cheguei aqui, olha. Bem aqui pertinho do bico que eu falei que eu voltava. Então, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vou prender aqui nesse ponto baixinho aqui, ó. Esse ponto baixo. Vou fazer um ponto baixo. Vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Quatro correntinhas, porque eu vou fazer esse bico maior, tá? No restante são três. Pulo um, dois, três, quatro, cinco pontos. Vou no sexto. E prendo com um ponto baixo. Faço cinco correntinhas. E prendo aqui no mesmo pontinho com um ponto baixo. Faço agora sete correntinhas. Prendo no mesmo pontinho com um ponto baixo. Faço cinco correntinhas novamente. Prendo aqui no mesmo pontinho com um ponto baixo. Vou fazer agora quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. E vou prender aqui, olha, nesse pontinho baixo. Vou fazer um ponto baixo. E vai ficando assim, olha, o nosso biquinho. Tá vendo só como que ele fica lindo? Eu vou seguir fazendo aqui em toda a volta do meu tapete. E volto pra mostrar pra vocês como fica o nosso tapete prontinho, tá bom? Finalizei aqui, fiz o bico em toda a volta. Em todos aqueles bloquinhos assim de pontos altos. Eu fui fazendo a minha folhinha em cima, olha. Em todos eles eu fiz. Chegou aqui, olha. No meu último bloquinho, eu fiz a parte do bico, olha. Como eu disse, somente na parte do bico, eu vou fazer quatro correntinhas pra fazer a folhinha, tá? Quatro correntinhas desse lado e quatro correntinhas do outro lado. Pra não ficar repuxando. Aí, eu fiz um ponto baixo aqui nesse ponto baixo. Três correntinhas e vim fazer a folhinha do outro lado aqui. Agora aqui, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas e vou finalizar aqui, olha. Com um ponto baixíssimo bem naquele ponto baixo que eu iniciei e fazer um ponto baixíssimo nele pra fechar a minha correntinha. Agora aqui, eu posso cortar o meu fio pra arrematar. Tá pronto o nosso tapete Magui Luxo. Eu vou puxar aqui o fio aqui pra trás, pra depois arrematar. Eu gosto de amarrar assim, olha. Divido em três partes aqui, porque esse fio aqui é o seis. Lembrando, pessoal, que eu tô trabalhando aqui com o cru, que é fio oito. E o azul, que é fio seis, tá bom? Pode misturar sem problema, não tem problema nenhum. Aqui, olha, eu passo uma pontinha aqui para um lado e deixo a pontinha para o outro. E dou, geralmente, uns quatro nozinhos. Um, dois, três e quatro. E depois, eu vou escondendo esses fios aqui por trás. Depois, eu tenho que arrematar as outras pontas. E aqui já tá prontinho. Não vou ter como mostrar ele todo pra vocês, porque o meu espaço é pequeno e o tapete fica muito grande, gente. Ele fica grande mesmo. E ele é rápido de fazer. Agora, que eu vou dar uma dica pra vocês, é de pentear esses pelinhos aqui, olha. Eu vou penteando eles, vocês vão ver que vai ficar bem mais oriçado aqui, ó. Vai destacar bem mais o peludinho. Olha só como que vai ficando. Aqui tem uma pontinha aqui que subiu, mas depois eu vou arrematar ela lá, porque eu ainda não arrematei. Você penteia, mas com delicadeza, tá? Pra não arrancar todos os pelinhos. Olha só. Eu tô penteando com escova de cabelo mesmo. E tá prontinho o nosso tapete Magui Luxo. Eu espero que vocês tenham gostado dele. Ele é muito gostoso de fazer e não gasta muito barbante desse peludinho, tá? Ele gasta pouquíssimo, olha. Eu abri esse novelo aqui pra fazer o tapete e sobrou bastante. Eu acho que com esse daqui, eu ainda faço mais dois tapetes desse daqui, se eu quiser. E olha como ele fica lindo. E como eu disse, ele fica bem grande. Ele fica com tamanho de 80 cm de comprimento por 55 cm de largura. Ele fica bem grande, é ideal pra quem gosta de tapetes grandes. Ele fica perfeito esse tapete. Olha que lindo, olha, os detalhes do bico dele. Olha só que perfeição. Muito bonito. Olha ele aqui aberto. É uma pena eu não conseguir mostrar ele pra vocês abertinho aqui, porque meu espaço aqui é pequeno pra gravar. Então, não dá pra mostrar ele todo aberto. Mas, gente, ele é simplesmente perfeito esse tapete. Ele fica lindo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Esse foi o nosso tapete Magui Luxo. Que eu finalizei com vocês aqui, tá bom? Peço que se inscrevam no canal, deixem seu like e ativem o sininho. Beijos, fiquem com Deus e que ele nos abençoe.